São universal Não dá pra impedir o progresso, né? É isso aí Isso não te enche de orgulho? Eles conseguem fazer robôs que falam Conseguem comunicar, mano Mas eles não conseguem fazê-los bonitos Olha isso, mano Que que é isso? Que assustador, véi E ela não pisca, mano E aí, quais as novidades da biologia agora? Quais as novidades em robótica? O que tem aí de informação sobre armamento? Bom, eu não vou tomar o seu tempo Se cuida aí Não, 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 não